Boa noite a todos e tenho aqui alguns lugares que dizem reservado, mas tendo em conta que vamos começar, se alguém quiser vir sentar aqui à frente, tenho 4 lugares, 5 lugares, ok? Tenho ali mais 3 cadeiras que eu não tenho a certeza, mas para já estão vazias, por isso não há necessidade de alguém que tenha bebés também, que eu quero passar um pouco, se quiser sentar para aqui. Boa noite, é com o último gosto que recebemos a convidado para participar na celebração dos 109, 29 anos e uma casa de cultura e arte, uma casa que se quer sã, saudável e ativa. Hoje é o segundo dia das comemorações do nosso aniversário e já em palco temos o Teatro do Norte Grande. O repertório deste ano, de 2024, é constituído por uma comédia de um ato, intitulada Não Subam Escadas às Escuras. É uma peça do ano de 1867, escrita por Joaquim José Anão. No final da atuação, teremos um breve intervalo para duas breves peças de seu nome, Os Noivos e Imitós. Senhoras e senhores, convosco o Grupo Teatro do Norte Grande. Senhoras e senhores, convosco o Grupo Teatro do Norte. Senhoras e senhores, convosco o Grupo Teatro do Norte. Senhoras e senhores, convosco o Grupo Teatro do Norte. Sim, dorme com todo o descanso. Mas vamos mudar. E bem sabes que ontem desculpou desta casa e me ordenou que se fechasse para sempre as portas do meu coração. Teu tiro a ti, mas sim uma fechadura. E tudo isto dê-me ao seu Manoel Marques, senhorio desta casa. É verdade? Pediu a minha mão para o filho, que vejam só, tem vinte anos e sou hoje a que saí do colégio. Assim que ele chegue, o senhor Marques ficou de ouvir apresentar-me. Toma bem sentido. Ora, se o tal pequeno caso é contigo, juro que faça um escândalo. Palavra farmacêutica. Olha, mas o que posso fazer? Sou eu porventura culpada de que meu tio queira ver se livre de mim. É para depois casar com a dona Carlota Simões, aquela viúvinha que lhe transtorna a cabeça. Felizmente encontrei nela uma protetora. Já sei. Ofereceu-se para falar ao nosso favor. Logo, o que caso com o meu tio. E como não gosta muito dela... É um destino de um banho. Mas que servirá tudo isso se meu tio tem várias igrejas adivinas? E depois ainda há outra coisa. O meu tio quer arranjar um casamento com o filho do senhorio, que é para apanhar a casa de raça. É possível. É sim. Conta com isso. Oh, que abarente. Olha, mas te desculpe. Agora que já sabes tudo, vai-te embora. O meu tio pode acordar e nós estamos perdidos. Agora que sei tudo isto, estou mais aborrecido do que nunca estive. E já aborreci o tal sumiruí. Mas agora vou odiá-lo. Vós creio que aquele miserável incêndio o primeiro domingo está logo a pedir-me o local do meu quarto? Creio, creio. Por isso resolvi vingar-me dele. Quando fecho a farmácia e venho para o meu quarto deitão, faço tanta, mas tanta brulha fede a escada à história que o abrigo sempre a saltar da cama. Comigo, outra vez, trago comigo um bombo e fiz-te-o batendo alguma coisa lá no meu quarto, que é mesmo por cima do quarto em que eu dormo. Olha que maldade. Eu também soube que eu não podo ver nem quães nem gatos. Sabes o que fiz? Arrejei um pão e um bote. O que é? Ensinei-lhe a morder os capachinhos com a pondura lá à sua porta. E o guato. Fechei-lhe todo o dia no meu quarto, fez-te-á todo o dia a mear. Sucedesse o que eu esperava. Mandou-lhe dizer-lhe que mudasse. Mas desgraçado que eu, eu, o guato e o guato dêem-me primeiro salve da fé. De veras? Pode falar-lhes do que eu gostei? Ah, senhora do encaralhado. Ai, a minha futura tia. E a minha putadora. Ah, não me dê esse tipo porque já não está na minha mão protegê-los. Que dê-lhes? Já não cabe-lhe o que eu gostei. Ah, então estamos arranjando. Mas por que está no mestre a desgraçado? É unicamente por fim que pedi o meu retrato. Volta, que eu estou a ver que ele já não lhe quer mandar para o ver. Compreendo-me perfeitamente. Será que vão buscar-lhe a semente restitução? Ah, e é mesmo. É que morando no mesmo escado e quase no mesmo andar, era bem já mais que eu não tê-me o enviado. Depois da carta bem concamável que eu entreguei ontem ao criado. Não admite reconciliação. Mas, então, está assim tão zangada com o meu tio? Certo. Ainda espero que tudo se já lhe arranjou. É impossível. Porquê? Ora, porquê? Porque quando resolvi casar-me com o Sr. Faustino, pensei que ele fosse um ente querido e que soubesse ver as coisas. Mas hoje vejo que é muito insuportável fazer-se viver com ele. Mas parecia que eu lavava tanto. Até demais. O que dizes? Ah, é melhor vocês sentarem-se para contar esta história. Sejam os juízes disto. Não é que ontem, à tarde, a gente veio aqui, ao mercado e eu estava muito iludido a ver o meu... pronto, a dizer o seu amor por mim, não é? E dá-se na cabeça que está um sujeito lá no fundo a olhar para mim com muita atenção. E ele, põe-me ao dores no chão. E eu, porquanto, gente, disse, eu apeteci. Sim, mas como é natural, fui-lhe encontrar o sujeito. E o Sr. Faustino logo assim, porquê é que não encontro o sujeito? E eu, porque não o vi, não é? E ele, é seu namorado. E eu não. E ele, zoloso como um tigre, dá-me um valente apertão no braço e manda toda a gente atrás do sujeito. Ai, que felizmente já tinha fugido no meio da multidão. E que eu lhe exprimo uma loucura. É, e depois vim, meti-me no carro, e escrevi um pedidinho para acabar com todo o nosso contrato. A senhora Dona Carlota deixar o seu posto ir também nos abandona e quer ver-me nós sentimos a nossa detetora. Ai, mas o que é que eu faço? Ele, em vez de reparar as suas falhas, ainda as agrava mais. Nem sigo não a responder à minha parte porque o dia ontem é à noite. Olha, quero desculpá-lo. O meu tio ontem recolhou-se tarde. Ainda esquece o que eu estou... Oh, olha, agora acessou a porta do seu quarto. Oh, oh, como vamos? Será ele? Ah, não é. É o que estou, pico. Sabe? Que susto. Oh, sim, senhor. No vento do senhor, eu voltarei quando estiver passado o pesadelo. Pode voltar, senhor Faustinho. Lá nada. Parece que está com o demónio no corpo. Porquê? Não sei. O que sei é que ele está de um tal mau humor. Isso foi talvez algum mau sonho. Oh, remostes de me ter diminuído o ordenado. Olha, eu não sei. O que eu sei é que ele toda à noite falou e revirou e fez trinta por uma linha. Olha, ele até quis atirar com as almofadas para a janela fora. E agora de manhã, quando me fui calçar armés, pareceu que queria fazer o mesmo comigo. Ah, foi talvez a minha carta. Olha, pois bem, eu volto lá, senhor Faustinho, já sabia que o problema ainda fosse. Talvez ele me trazer uns calmentos. Ah, calmentos. Era mesmo o juízo que ele tinha pedido para ontem à noite o sossegar. Ah, isso é tão é comigo, visto que sou fernacêutico. Mas que belo pretexto para cá voltar. Escapa, olha cá. Olha, vai-te embora. É o meu tio, vai-te embora. Adeus. Olha, eu também me escapo até que passe a tempestade. Mas eu recebi, ou não, recebi, senhor, encha-me, ou me encha-me. Era, ou não era. Não era. Porque se fosse, isto seria uma coisa horrível. Isto seria um sonho. E deve ter sido um sonho. Como tudo, esta dor que eu sinto, eu perco a cabeça, eu perco esta cabeça, sem poder atinar. Oh, senhor, o senhor está melhor. Eu estou melhor, eu estou melhor do quê, homem? Oh, senhor, do seu pesadelo. Pesadelo? Seria com o efeito um pesadelo. É necessário que eu saia. Mas que maneira, de que maneira. Que excelente ideia. Cristóvão, onde está bem sobre o casaco? Oh, senhor, qual sobre o casaco? Aquela, homem, que eu vesti ontem. Ah, agora é que estou no meu, pois. Vá, diz-me. Já me és de baixo. Está-me com a vida. E eu já perguntei, já me és de baixo. Oh, senhor, perdoe-me. Mas ainda está suja. Ainda está suja? És um excelente criado. Bravo, agradeço que tu há pensado. Vais de volta, anda. Isto não é, é isto. Este homem está aí, é doido. Oh, oh, vá, homem. Vá. Eu não me sujo. E escolas o que estés. E as escolas, eu peço de puta. Oh, 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 senhor. Pronto, eu então, só me aceito. Diz essa que diz, eu o mato daqui. Oh, mesmo que terem com que este homem está. Oh, homem, tu vá. Oh, não me vais. Oh, senhor, é bom, já. 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 Tudo, ouvi uma voz que me disse, mas se eu estivesse só, não tem de ver, eu julguei ouvir, julguei sentido, e aqui não, nem ouvir, nem sentido, porque isto foi tudo, mas tudo, não é mesmo nação. Oh, senhor, aqui, aqui está a sua súplica, zaga. Está, está, e sai. Ah, é o senhor, o próprio e o escovore. É bom, e sai, oh, e sai. Ah, não, mas anda bem. Deronho Badeiro. Oh, isto não foi sisma não. Isto foi mesmo no pontapé. Quem seria o malvado? O selvagem. Sim, o selvagem. É a palavra própria. Se chego a saber quem foi, desgraçado dele! Desgraçado dele! Ó, ó senhor, está aqui a escova! Tu estavas aí, tu ouviste tudo, mas tudo o que eu disse! Ó senhor, eu não vi nada! Eu entrei agora mesmo! Ora, espere! Quem sabe se este estúpido, a quem montem, ele diminui o ordenado, dar-se-á o caso, que fosse ele! Que se sobe! Chega-te cá o pandemiro! Ai, se lhe torno a dar a teina! Ah, mas parece que estás com medo, não é? Ó senhor, mas por que está o senhor a olhar assim para mim? Estou vendo, estou vendo esses teus pés! Ah, estava vendo os meus pés, pois! O senhor tem muito bom gosto! Ah, quer dizer, os seus é que são bonitos! É preciso cabal para que não embirre com muito! Ó senhor, é verdade! Eu tenho um pãe muito grande! Mas também, se for preciso, é dar-lhe um pão na parte! Desgraçado! Sou-te tu! Sou-te tu! Eu vou ter um pão! Era impossível! Era impossível! Era impossível! Era impossível de ser talvez a pão! Eu não tenho inimigos! Por que é que o senhor me está a tratar assim dessa maneira? Vai-te embora! Tu vai-te embora! Estúpido! É bom já! Ah! Obrigado! Sai! Estou bem! Sai! É bom! Era impossível! Impossível! Que se atravessa de tal! Contudo, eu não descanso, nem sucede, Enquanto vou encontrar o tal Mariol que me deu! Eu não tenho inimigos! Porém, é só este o meu maugino! Quem sabe! Quem sabe se seria ao meu rival! Aquele rapaz que em ontem o passeio vivo, Minha futura noiva, lhe deu o que revelar! Mas qual que é ele? Qual que é ele? Isto foi um pontapé do oeste! O pontapé recebido à noite e na tua própria escada! E quando o recebi, não estava lá ninguém! Apenas um cão! E creio que o cão não me ia dar um pontapé! O que é mais notável é no momento em que o recebi, Parecer o meu primo adoro dizer Apenham e espero! Não há de ser mútuo! Não há de ser mútuo! Não há de ser mútuo! Sou o seu criado, o seu postinho da costa! Seu Roberto! Mas o que vem aqui fazer? Disseram-me que o senhor estava incomodado! Eu, eu e o privado! Sim! Por isso, lhe travo aqui alguns calmentos! Veja, aqui tem a água, a melónia e um quinhete de viagra para fazer-se voar! Já basta a sua presença! Eu pertenço em tudo isso, porque aspira a mão de sua senhora! Coisa que o senhor nunca, mas nunca, alcançará! É a minha firme resolução! É o meu último propósito! Espero que não há de ser último! Oh! Espero que não há de ser último! Isto é as mesmas palavras que é acompanhar-me um tal pontapé! É ele! Trata-me aqui um astil, mas o senhor Faustinho, o que é? Se for eu, repetirá-me a sua entenda! Experimentemos que eu vou e sou tal! Mas, seu Roberto! Já se esqueceu? Eu não me quero aqui! A minha casa! Se o senhor Faustinho já gosta! Deve olhar para mim um produto de farmacêutico e nada mais! O senhor não quer seguir embora! Quem me chamou cá? O Sr. Faustinho da Costa! Deve olhar para mim como um produto de farmacêutico e nada mais! Para mim não é nada mais! Nenhum castiço! Vamos a ver! Essas palavras... O que estão fazendo? Mas você não percebe? Que eu tenho vontade de outrajar para me ligar do homem que sempre foi todo escuro da noite! Espera! Para quê? Para quê? Para atacar a gente! O que diz-te? O senhor não está bom! O senhor não está bom! O senhor não está bom! Anda lá! Põe para lá! Essa tua aliança! Cadê? O senhor não está bom! Eu meu queijo! Está bom! O senhor é bom! Eu tenho aondeampar! Mas Ha... Eu tenho que ver, está doido? Nada, isto não pegue, não fui ele. Mas quem seria o miserável? Eu o hei de sabê-lo. É aqui, anda-te longe, é o meu regalo. Aí vem o senhorio mais rico, mas que maçada! Lá me dei pedir a mão de minha sobrinha em casamento, visto que de toda. O meu pretexto é saber quem fui o desgraçado. Vou fazê-los cair pela escala! Oh, que ideia! Eu vou falar com um sapateiro de cada escala. Esse deve saber quem fui. Aaaaah, aaaaah, aaaaah! Aaaaaah, iaaah, iaaah, iaaah! Quem desculpe, não foi o trem? E eu enxetalo, faz meu poder em direito dela. Temor, temorzinho, papá, papá! Estou-te bem? Ai, creio que sim, papá! Por favor, ele até vem a sair, papá! Vem ver, papá, ele tem um novo! Ai, papá, é muito grande! Não, amor, senhora! Ai, papá, é tão pequeno, papá, diz só! Olha, e diz só, me quis identificar e não pude. Ai, papá, não estou para isso! Dói muito o meu bravo! E só de pensar para um maroto de formação que te fez isto! Mas deixas-te-or, porque vim garante... Ai, papá, já vi isso, papá! O papá não grita assim! E é mesmo como eu estou. Desde esta manhã não consigo gritar. Ele tem uma grande dor na espinha. Ai, papá, mas isso possa! E o legal, papá, vai cantar toda a noite! E aí, papá, vai cantar toda a noite para deixar mal! Ai, papá, e eu com receio do M? Olha, receio lá cá! E se nós temos um discurso neste Zé, ó, para o Número! Ah, papá, é mesmo isso que eu vim a fazer! Quando é que é um maroto bater o que faro nascente lhe fez cair para escapar a voz! Olha, papá, é que susto! E esqueci-me de tudo! Pateta! Puxo! Papá também acha que eu sou sempre um pateta! Para ninguém informar ao papá que eu não sou pateta! Papá! Quando vier a minha nuvem, o papá veja e mostra o meu ovo! Assim, fico dispensado de beijinhos! Puxo! Vai! Digo eu! Então começa para mostrar a sua nuvem o seu pau! É todo! Tem que arranjar um leio para cada novo peixe! Ah, que leve mal! E eu até tenho um leio! Muito engenhoso! E para esconder isto! E qual é? É por aqui uma sopa de água e veneno! E eu tenho um leiozinho! Vê papá! Assim ninguém vê o meu galinho! Põe a atenção! Vai ver logo! Vem te arranjar isso! Morzinho! Oh, papá! Vê! E nem conhece a minha nuvem! E nem vês por aqui ninguém! Ah! Não vai procurar agora! Estou completamente inútil! Ah! Estamos aqui a encontrar alguém! Vou tomar-te aí! Estou-me lá com o ideal! Não faça alguma das suas! Como é acima e todo! Oi! O papá! Está assim! Para quem não diz! Mas eu ainda vou provar o papázinho! Que é a minha carecinha! Vale o tempo que monta carecinha para o que é papá! Quase que ia contente! Vou para perto! Rapá! Juntir! Porque estou assim! É necessário que isto ninguém saiba! Porque estou sabedíssimo! Contém à noite! Quando quis castigar aquele malvito! Põe! Põe! Estava às escadas às escuras! E pegou! Começantemente! Alguns dos meus incriminos! E não o resto é dúvida! Porque eu quando disse! Está-te bem! Não há de ser burro! Ou... Ou... Ou diz de ouvir... O anil no quarto! Ou ouvir o grito de um homem! E puxe! O meu pé! Que somente havia sido levado seis palmos acima do chão! Por um luto mais assim! E puxe! Desmastadores à espinha! O que é bonito! E faz rir! Foi o que me disse para o médico! Ou o biopata que me mandei chamar! Disse! Que chamam-se a um guardaio valente! Que chamam-se a um guardaio valente! Que chamam-se a um grande contra-beira das espinhas! Que chamam-se a um grande contra-beira das espinhas! E que torre? Esta! Hã? Pois bem! Claro! Não há contas que eu não disse nada! Oh! É Foxtinho! Vou pedir um pouco de bóssam para dar aqui uma fixação! O sapateiro diz que não vi sair ninguém depois que eu entrei! Olha o que eu faço de falar! Mas quem seria muito batido? É o diabo! Pois daí! Este é o Foxtinho! Oh! É o senhorito! Este talvez saia! Passe muito bem! Oh senhor! Isso também é demais! Para quem tenta ser inódia? Oh Sr. Foxtinho! Não é isso! É que eu tenho uma grande dona espinhas! Oh meu amigo! Todos nós temos dores! Uns é mais acima! Outros mais abaixo! Enfim! Diga-me uma coisa! Estava em casa ontem? Estava sim senhor! E já estava na cama? Não senhor! Então ouviria! Com certeza! O ué! O ué! Eu não falo do ué! Eu falo do homem! Já sei! O ué! O ué! O ué! O ué! O ué! O recebeu! Não! O que é o ué! O conhece-o? Sim! Se conhece! Oh meu amigo! Então se o conhece! Diga-me quem ele é! Diga-me já! Porque esse homem eu quero matar-los! Porque com esse pontapé! Sabe quem o apanhou? Ou eu! Oh meu Deus! Vamos homem! Diga-me lá quem é! O ué! 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 Eu nunca se ia declarar. Ai, que esperança! Ai, mas que desgraça! O avô já se ligou perto. O avô já se ligou perto. Ai, livra-me uma coisa! Oh, menina, menina! Mas para não fugiria, Eva! Oh, amor, amor! Fechou! Tu cumprindo que pareces-me tá! Eu tenho um olho vendado! Eu não sou certo! Mas tu és surdo! Ai, e agora que sei que o Sr. Faustinho dará tudo o que sou! Ai, até mesmo a mão de sua sobrinha tenho de provar ao meu pai que não sou assim tão tolo como pareço e que não tive tantos anos no colégio para não aprender nada! Agora que sei tudo isto tenho de ir falar, mas é com o Sr. Faustinho! Ai, 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 ai! É com o Sr. Faustinho! Mas o que é isso? Fechá-lo um balde! Ah, sim, sim! É um balde, se eu faço isso! Mas, mas Dona Ana já meteu aqui uma sopa de água e velhão e ia tomar-te um linchinho! Ah, então já parou com a minha sobrinha! Ah, claro que sim! E eu agora venho a falar Eu sou Faustinho! Agora não! Agora não! Eu estou tão agitado! Ah, ah! E eu nem sei pelo que é! Você sabe? Sim! Era aqui! Recebeu ontem à noite! Oh, meu Deus! Quem lhe disse? Ninguém, sou Faustinho! E sabia de tudo! Sabia de tudo? Sim! E diga-me lá! Era uma sequência! O Sr. diga-me lá! Ficou surpreendido! Por acaso o quê? Não! Ah! E não é nenhum que é para a unha! Irmão! Mas um menino que faz assim só vai dizer quem foi! Olha! Olha! Olha o Sr. Faustinho! Olha o Sr. Faustinho! Olha o Sr. Faustinho! Olha o Sr. Faustinho! E não era para lhe dizer, mas... Vá! Vá! Diga lá quem é! Porque eu sempre sou muito esperto! Se me diz quem foi o muito querido que me fez aquilo ontem eu dou-lhe um abraço! Eu até lhe dou a mão de minha sobrinha em casamento! Ei! Eu dou-lhe a mão de sua sobrinha! Ei! Sempre sou um esperto! Vá! Me fala! Diga quem foi! Ah! Sr. Faustinho! Ei! Ah! Sr. Faustinho! Esse homem... Esse homem... Ah! Esse homem fui eu! Sim! Foi eu! Foi eu, Sr. Faustinho! Foste tu que eu... Ah! Irmão! És ali que fui eu! Foste tu que ontem à noite? Sim! Ontem à noite! Ali? Na escala? Claro! Na escala, Sr. Faustinho! Então... Ah! 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 E eu, eu precisava deste rezabato, miserável, dar um pontapé de um homem como eu. Mas, eu agora me lembro, ele veio longe do colégio, não estava aqui ontem à noite. E seu pai acabou de dizer que ele tinha chegado longe, então não fui ele. E por que motivo me haver a dar um pontapé? E se fosse ele, também deu-se vinha para aqui acabar. Pobre rapaz, agora estou com doleiro, porque ela foi das boas. Isto, provarão isso, porque vão mal. Aquilo não tem cinco alquenhos, é tu. Foi eu mesmo a pedir-me ao meu trote. Oh, isto delega a minha futura noiva. Ou já pedi perdão. Senhor Paz, sim. A presença, vossa excelência, é para mim e uma enorme consolação. Ouvimos assim uma pessoa que tanto nos estima. Não entendo. Não entendo. Mas o que és para dizer-me do que isto está a dizer-me que é onde é? Queira sentar-se, se faz favor. Agradeço, mas estou muito bem perto. Hum, mas o que tem? Até parece que estás a andar comigo. Certamente, até vai dizer que no palestino não estás. Ah, eu estou. Eu estou. Imunho. Mas é cá comigo. Comigo mesmo. Por causa deste, meu maldito gênio. É tão boa senhora, tão indulgente, que eu espero que me vai perdoar. Pois saiba que não perdoe-se. Permita-me, vossa excelência, que lhe diga. Ou pensa que eu lhe fiz, se tivesse sido premeditada. Teria bastante razão. Nem não foi. O senhor Faustino cortou-se grosseiramente comigo. Eu sei. Apenas lhe apertei um pouco o braço. Eu confesso que não lhe devia ter feito. Mas a paixão que eu tenho, por vossa excelência, justifica bem. Senhor Faustino, é escusado. Já me vinguei, por ser escusado. Já se vingou? Sim. Pelo menos assim me parece. Já sei. Foi por me ter achado e ter vindo mais cedo para casa. Mas eu diria, vossa excelência, eu não chamo isso de uma vingança. Não chamo de uma vingança? Então não senti o que eu lhe fiz? Perdão, mas não senti o que lhe fez. É preciso não ter amor próprio. O que querá ela dizer como isto? Já vejo, é que senhor Faustino percebe as coisas do lado que lhe convém? Oh meu Deus! Saberá ela? Melhinha senhora! Oh senhor Faustino, é inútil em qualquer explicação depois do que se passou ontem à noite. Do que se passou ontem à noite? Sim, eu acho que o senhor Faustino depois de ontem à noite recebeu. Não acabe! Não acabe, não acabe, minha senhora! Sabe de tudo! Pois é verdade, isto é uma horrível verdade! Eu recebi! Recebeu? Sempre pensei que o senhor Faustino, se ele tão inteligente como é, tivesse entendido o seu dever. E o que deveria eu fazer? Ora essa, não ficar com ele e mandá-lo? Não ficar com ele e mandá-lo? Não creia, minha senhora, não creia! A minha maior necessidade seria mandá-lo à pessoa de quem o recebi. Pois bem, então o que é que não o faz agora mesmo? Agora mesmo? Mas a quem? A quem, minha senhora? Agora é essa? A quem? A mim? A Vossa Excelência! Sim, então não fui o que lhe deu? Foi ela! Eu estou lá à espera, não é? Mas está à espera de quê? Eu peço-lhe por favor! Oh, não! Oh, minha senhora! Nossa Excelência está aqui a usar comigo! Ah, senhor! O senhor Faustino, eu creia que você recebe melhor do que quer devolver! Eu peço-lhe por favor então, me dê! Nunca! Nunca, minha senhora! Impossível! Impossível? Sim, impossível! Em tais casos! Eu antes queria receber outro do que lhe mandar! É o que eu digo! Bem-vindo, senhor Faustino! Recebe melhor as pedras para o lado que lhe convém! O senhor me quer agora receber, não é? Está aqui se divertido à minha custa! Senhor Faustino, eu agora já não quero nunca mais isto! Eu agora péssimo! 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 Então, Vossa Excelência, agora já o exige? Apolutamente! Então, diz-te? De Vossa Excelência, o exige? Oh, Sr. Faustino, o que é que você está a fazer? Nada, minha senhora! Eu estava ensaiando um passo de valsa! É para o dia do nosso casamento! Ah, se sei que logo volto logo! Seu Roberto, faz aqui a minha casa! Eu logo volto! Não, 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 não... Porquê é que eu não a desejo que seja testemunha? Oh, agora ela quer testemunhas! Não entendi uma parra, não! A parte da carta que recebi de ano! Ela disse que viesse cá, que dissesse ao tio, que fui eu, que ontem à noite, enfim, obedeceu-me! Sr. Roberto, queira sair já da minha casa! Estou certo que o senhor não irá continuar a tratar assim? Reposto que lhe diga, que fui eu que ontem à noite... Põe-lhe o seu relato! Ele mesmo! Espera! Espera que eu já ganhei-lhes! Toda esta vez! Não escapa! Não escapa, não! Ai, mas este homem está à noite! Não, 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 não! Ah! Mas o que tem é este? Agulam! Agulam! Que mal do meu papão! Oh, meu caro amigo! Perdoe-lhes! Perdoe-lhes! Oh! Eu a que lhe agradeço, senhor! Ora é essa! Por dentro, eu já não tenho por algum, devo-lhes dizer, que o senhor concorou, homeofoticamente, por isso, ouvei o Punta Paz, que leio bem à noite! Como? Por hoje! Mas devo-lhes dizer, que o Punta Paz não era para o senhor, mas sim, aqui o Punta Paz o repórter, quem sabeis, eu roubo a pecaada que é Paz que põe à porta da minha casa! Pou-me ao clão! Deixo-lhes torre, que não as partes! Isto é para o homem perder o juízo! É este! É aquele! É ela também! E contudo, só apanha eu! Só se eu posto aí! Esta carta é para o senhor! Olha! É a minha carta! É! Eu pedi a aguinhar-los beirinho e esqueci-me de lhe entregar ontem à noite! O Punta Paz O Punta Paz Porquê te fui? O Punta Paz também apanhou! O Punta Paz Já o disse para te calar o estudo! Por Punta Paz já se vê que o Punta Paz também não é tanto valente! O Punta Paz é um todo igual a mim! Será que sim, então era isto que vossa gelência sempre podia? Sim, estava a esperar e sempre os seus tratos! Nunca! Nunca, minha senhora! Eu espero que me perdoem! Perdoa o Sr. Constrino! E é verdade? O que é que então o Sr. Roberto me deu ontem à noite? Eu? Nada! Nada! Não falo-me mais nisso! Sei que eu gostava de saberes! Sra. Dona Carlota, nesse bem coração de V. Exª, diga-me que o Sr. Constrino, depois dessa mão de sua sobrinha, a Sra. não me perdoaria? Eu? Estou pronto! É tudo ao sacrifício! Contanto, que é um grande se deu para casa! Pense, Sra. Dona Carlota, é que tem na sua nova vida de três pessoas! Está bem, eu perdoo, mas olhe, lembro-me que não se volta a apertar o meu bracinho daquela maneira! Oh, pequenos! E a noiva? Não me perdoe mais à frente, de tanta gente! Pois, digo-lou aquele semelhante castigo! Ai, obrigada! Oh, papá! E agora eu? Já disse-lhe para te calar, sou tu! Olha, deixe-lhe, papá! Eu vou educar que é assim, só para ter todas as salas! Olha, é bem boa, pequena! E então, só posso ir com alegria, já deve ter fugido à dor, não? Agora que eu estou pensando em tudo isto, mas estes meus malditos gênios! Ah, descanso, que eu não me sinto um corneio e que eu... Ai! Perfeito! Mas antes disso, peço que desculpe esta gentilda por as ações que fez! Obedeço! Obedeço! Conheço! Que em tudo isto me dei mal! Não tem que ver! Mas o que é? Este gênio, a cabeça me faz perder! Mas cansante com a biovinha, eu espero muito melhorar! Ela diz que tenho um certo remédio, que me vai fazer curar! E se nos tornarmos a ver, eu lhe direi, se assim for! Mas antes que for deixar, eu vou lhes pedir uma cura! Prometem-me, concedem-me perdão de tanta loucura! Eu dou-lhe trácula no conselho! Nunca subo as escadas às ruas! Aplausos! Esta é Rádio Leão! São Jorge, sempre perto!